Fala rapaziada ligada aqui no canal O Glorioso, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, esse vídeo sairia um pouco mais cedo, já são quase 10 horas da noite Eu ia fazer um pouco mais cedo, só que problemas pessoais não me deixaram, me impossibilitaram Mas enfim, estou aqui para falar um pouquinho sobre a negociação envolvendo o Ezequiel com o futebol japonês Ontem, por volta dessa hora também, eu fiz um vídeo falando do embrólio lá que envolvia o Ezequiel Da saída dele do esporte para o Cruzeiro, da volta dele pelo Botafogo e da proposta do futebol japonês por ele Pois bem, hoje saiu a notícia lá pelo Rodrigo, lá do esporte interativo, também confirmada pelo Thiago Franklin E pelo Pedro Villanova também, que o Botafogo havia vendido de fato o Ezequiel para o futebol japonês Totalmente diferente daquela informação que a maioria tinha, que ele seria emprestado por um ano Para diminuir um pouco a folha salarial do Botafogo O empréstimo já seria muito, muito, muito ruim, até porque o Ezequiel pode não ser um primor de jogador Mas com certeza ele seria uma das peças mais fundamentais do elenco para 2020 E a venda dele ficou pior ainda e pela forma que foi O Botafogo tem 100% do Ezequiel e venderá 70% para o clube japonês Agora me foge a memória, quem souber já deixa aí nos comentários E o Botafogo venderá 70% do Ezequiel É aí que vem a parte triste da história Porque entra ano, sai ano, fecha ano, enfim E o Botafogo, mais uma vez, dá as caras que é um péssimo negociador Que é um péssimo vendedor E que se desfaz das suas peças da base dos seus meninos Seja lá quem for, por muito pouco O Ezequiel sairá do Botafogo por apenas 4 milhões e 900 mil reais Pois é Depois de uma temporada que o Ezequiel foi um dos caras do esporte Considerado o melhor jogador lá do Pernambucanão Estava valorizado, o Cruzeiro queria ficar com o jogador E quando ele volta para o Botafogo Ele poderia se valorizar mais ainda Até porque, como eu falei, ele seria titular do Botafogo E o Botafogo vende o Ezequiel por 5 milhões de reais Seja para aliviar a folha salarial Seja porque não faz parte do plano Vendeu o Ezequiel Que tinha uma projeção muito boa, futura Tanto tecnicamente quanto de venda Por 5 milhões de reais Só exemplifica mais tudo, tudo, tudo Que a gente sempre fala E o que a gente sempre pede a essa diretoria Ou seja lá quem conduziu essa negociação Profissionalismo E pensar um pouco com a cabeça Porque o Botafoguense já não aguenta mais Foi assim com o Rabelo Foi assim com o Matheus Fernandes Foi assim com o Lucas Pimenta agora E vai ser assim eternamente Foi assim com o Jonathan E vai ser assim eternamente O Botafogo vai se desfazer da sua base Por merreca pra quê? Pra pagar salários atrasados Pra honrar com os seus compromissos Não tô dizendo que é errado No Botafogo pensar dessa maneira Em querer honrar os seus compromissos Mas tá errado a forma que o Botafogo negocia Está completamente errado O Botafogo precisa ter um pouquinho mais de pulso firme Pra poder vender melhor os seus garotos Enfim Ezequiel tá sim de partida Para o futebol japonês Assinou o contrato de três anos Lá com Com os olhinhos puxados E mais uma vez A gente perde aí um garoto da base Por uma bagatela Bagatela não né Por uma mixaria A preço de banana Ezequiel está saindo do Botafogo Enfim Esse é o vídeo de hoje Só que eu queria falar aqui com vocês Sobre essa negociação envolvendo o Ezequiel O vídeo sairia mais cedo Como eu falei Mas infelizmente eu não pude E amanhã Terão dois vídeos Um vídeo talvez Meio dia Uma hora da tarde Falando um pouco Sobre a saída do Rodrigo Pimpão Vou comentar um pouco sobre O período que o Pimpão Passou aqui no Botafogo E também vou comentar aí Sobre Felipe Vizeu Tiaguinho Que já fechou Vem do Corinthians E do volante Jobson também Que pertence ao Santos Mas enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa nos comentários Qual a sua opinião Sobre essa negociação Envolvendo Ezequiel Botafogo E o time japonês Vou ficando por aqui Um forte abraço Daniel Nogueira Isso aqui é Botafogo Tchau Tchau